Já passei anos e mais anos da minha vida com a sensação de que não melhorava em nada. Eu até tentava me desenvolver em algum aspecto, mas depois de algumas semanas ou meses, eu deixava de lado e voltava para a estaca zero. Mas algo que aprendi nesses últimos anos e que posso dizer agora que é o maior segredo do meu desenvolvimento pessoal, é o poder da consistência. Olá, tudo bem? Meu nome é Albano e esse é o Seja Uma Pessoa Melhor. E relembrando um grande filósofo chinês, onde ele diz que uma jornada de mil milhas começa com um único passo, hoje vamos focar nesses pequenos passos e mostrar que talvez eles são a diferença de você conquistar algo ou não. Você quer aprender algo novo ou você tem um grande objetivo em mente e isso pode ser emagrecer, fazer academia, melhorar seus relacionamentos ou qualquer outro grande objetivo. E aí você percebe que vai ter que trabalhar nisso por um bom tempo. No começo é fácil, você está motivado o bastante para fazer tudo o que precisa e não vê problema nenhum de mudar um pouco sua rotina para que esse objetivo seja alcançado. Isso acontece porque você está no que chamamos de fase da lua de mel, que é aquele pequeno período do começo de um relacionamento ou de algum interesse seu objetivo, onde tudo parece perfeito. Mas para aprender ou fazer qualquer coisa que valha a pena ser feita, tenho certeza que você vai precisar de um período maior que esse. E o que acontece é que a gente por muitas vezes perde a vontade, desanimando aos poucos e até desistindo. Esse é o motivo número 1 para que você não consiga alcançar tudo o que você deseja. Mas então, o que é preciso fazer? O que é preciso são práticas e melhoria constante durante um longo período de tempo. O que quero dizer é você conseguir ser 1% melhor a cada dia e não 10% a cada 2 meses. É querer melhorar todos os dias, mesmo que for uma coisa mínima. Esse canal mesmo é essa regra posta em prática. No meu primeiro mês tinha uma média de 3 novos inscritos por dia, no segundo 6, no terceiro 10, até chegar à impressionante marca de uma média de mais de 4 mil inscritos por dia nesse último mês. E agora me diz, o que aconteceria se eu tivesse desistido depois dos meus 3 primeiros meses? Consegue ver quão longe eu chegaria? Agora uma pergunta ainda mais importante, o que poderia ter acontecido com você se você não tivesse desistido dos seus objetivos depois de não conseguir o resultado que você queria nos seus 3 primeiros meses? O que eu desejo pra você é que você acorde todos os dias da sua vida, inclusive no seu sábado e domingo, que pra muitos são dias de descanso, e vá fazer algo para melhorar esse 1%. Quero que você tome uma ação. Você está em casa com seus pais? Então faça uma surpresa pra eles, compre uma sobremesa ou apenas lave a louça. Quer aprender um outro idioma? Então aprenda 3 palavras novas todo dia. Tem filhos? Então ensine algo interessante pra eles. Mas 1% parece tão pouco, eu nunca vou ter melhoria significativa se eu fizer isso. Mas olha aqui, se você melhorar 1% todos os seus dias, em 70 dias você vai estar 100% melhor, ou seja, em um pouco mais de 2 meses você já vai sentir mudanças tremendas na sua vida. De novo, o segredo é ter pequenas melhorias alcançadas por um longo período de tempo. O que você faz todo santo dia é muito mais importante do que algo que você faz uma vez a cada ano. Quero que você pense sobre isso. O que você faz no seu dia a dia é simplesmente a sua própria vida em miniatura. Então, se quiser uma mudança real na sua vida, centenas ou até milhares dessas pequenas miniaturas devem ser projetadas para o futuro, dia após dia. Essa é a grande dica de hoje. Acorde todos os dias, o que significa ter consistência, colocando como objetivo da sua vida melhorar pelo menos 1%. E a aplicação dos vídeos aqui do canal é uma ótima forma de conseguir melhorar consistentemente. Obrigado por ter vindo até aqui e ter ficado até o final. Um grande abraço e seja uma pessoa melhor.